Oi meninas, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma resenha de protetor solar. Como vocês sabem, não sou nenhuma expert. Eu sempre trago a minha experiência aqui pra vocês, da minha pele mista à oleosa. A minha percepção, o que eu mais gostei, o que eu não gostei, em todos os produtos que eu trago aqui no canal. Como vocês veem, eu estou sem maquiagem, porque nós vamos aplicar o protetor solar pra vocês sentirem, ter uma noção, né? De sentir a consistência, eu falar pra vocês o que eu senti da primeira vez, o que eu senti durante os dias que eu andei utilizando. E como vocês estão vendo aí, eu estou falando do protetor solar da marca da Latika, que é este daqui. A Latika, não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que sim. Ela é uma marca já bastante antiguinha. Ela ficou conhecida por ela trazer pra gente, acho que foi um BB Queen ou foi uma base, com uma embalagem bonitinha, com uma proposta bem legal. E só não foi uma embalagem bonitinha, foi um produto que muitas meninas até hoje utilizam. Quem conhece, acaba ficando fiel a essa marca, porque a base sim, ela é muito boa. Não só a base, eu tenho a base, eu também tenho pó, tenho os esmaltes e agora eu tenho o protetor solar. Que na verdade não é base, é BB Queen, tá? Então, quando eles lançaram esse protetor solar, eu peguei e falei, por que não comprar? Por que, meninas? De uns tempos pra cá, a ficha caiu, porque a pessoa tem que usar protetor solar. Depois que eu desenvolvi melasma, então ó, já fiquei a dica, usem sempre protetor solar. O melasma apareceu na minha pele por eu não usar, porque eu estava em contato direto com o sol todos os dias. Minha bochecha ficava até vermelha. Minha mãe perguntava, o que é isso nas suas bochechas? E eu, tipo assim, não sei, às vezes eu pensava até que eu estava passando mal sem sentir nenhum sintoma. Aquelas, né? Mas não, ali já era a pele gritando pro socorro, me ajude, me proteja. E eu, tipo, nem dei atenção pra ela e apareceu o melasma. Então, o protetor da latica, ela é o quê? A embalagem diz que é Sun Queen FPS 50 UVA UVB. Ele é um protetor que ele promete clarear as manchas, ele promete ser um anti-rugas e ele é um produto testado dermatologicamente, tá? Eu vou falar aqui algumas especificações, descrição da própria marca e eu já vou dar o zoom pra vocês, tá bom? A latica Sun Queen SPF 50 é um protetor solar facial com propriedades de skin care. Ou seja, ele é um protetor e também é um produto que cuida da pele, trata a pele. Tratamento cosméticos de pele, aqui colocou entre parênteses. É um produto de tratamento de pele com tripla ação. FPS 50 com alta proteção UVA e UVB, clareamento da pele, anti-rugas e ele tem eficácia comprovada. Possui um acabamento com toque seco, efeito primer, compatível com o uso de maquiagem. E como eu falei pra vocês, é testado dermatologicamente e ele é recomendado, meninas, também para todos os tipos de pele. Ou seja, se você tem a pele acneica, se você tem a pele oleosa, mista, seca, se você tem a pele com bastante linhas de expressões, se joga nesse protetor solar. O modo de uso. Lave o rosto antes de aplicar o latica Sun Queen SPF 50. Agite o produto antes, a cada utilização. Aplique o produto uniformemente em todo o rosto e deixe o produto absorver na pele durante 5 minutos. Ou seja, se você for aplicar algo depois, espere a completa absorção do produto, tá? Não vai esperar, não vai aplicar o protetor e depois vir aí com sua base e ficar aquela melequeira, enfim. E a embalagem é assim, ó. Tá um pouquinho sujinha. Ó, a embalagem é amarelinha. Abaixei a luz aqui pra vocês verem, ó. E pra você que é expert em composição, dá uma pausa aí, ó, na tela. E vocês estão vendo todas as especificações. Então eu mostrei pra vocês a caixa e o produto em si é assim, ó. Uma bisnaga, igual a embalagem do BB Queen. Ó, vem escrito latica, Sun Queen, um lacinho. A embalagem é toda fofinha, meninas. E ele é assim, ó, de pump, tá? Vou mostrar a consistência pra vocês, ó. Eu acho ela um pouco mais fluida que alguns protetores solares que eu tenho aqui em casa, ó. Vocês estão vendo que tá escorrendo? Eu vou retirar aqui um pouco. Aliás, eu vou aplicar tudo aqui, ó, na minha pele pra vocês verem o quanto que absorve esse protetor solar, ó. Lembrando que também temos que usar protetor solar no dosso das mãos, tá, meninas? Porque é uma área, assim, muito esquecida por nós. Vocês viram o quanto ele absorve? Não sei se vocês repararem como estava a minha pele antes e como está agora. Ainda está secando. E agora eu vou aplicar aqui um pouquinho com vocês. Qual é a quantidade ideal de tá aplicando protetor solar, meninas? Eu já li em algum artigo que você tem que aplicar, acho que é 2 gramas por não sei quantos centímetros do rosto. Enfim, o que eu realmente aprendi que eu acho que é mais fácil. Vocês pegarem assim, ó, 3, os 3 dedos, né? E fazer uma risca de produto em cada dedo. Assim, ó. Que essa é a quantidade ideal. Então, eu realmente faço dessa forma. Aí fala, é 3 dedos em cada lado do rosto? Meninas, o protetor solar pra poder realmente fazer efeito tem que criar uma camada. Tem que criar uma película e uma película, assim, que realmente seja boa. Então, o que eu faço? Eu aplico as 3 linhas em cada lado do rosto. Eu não vou aplicar aqui agora, porque daqui a pouco eu vou ter que lavar novamente meu rosto. Mas eu quero que vocês vejam, ó, o quanto que ele absorve. Vocês viram a quantidade que eu apliquei e já absorveu tudo? Vocês estão vendo a minha pele com aspecto oleoso? Mas ele não fica oleoso. Ele fica, digamos que, na minha opinião, um semi-mate, tá? Esse tempo que eu utilizei, que já tem 2 semanas que eu andei utilizando ele. Ele pegou, não obstruiu meus poros. Ele não deixou a minha pele mais oleosa ou mais seca. Deixou a minha pele normal, do jeito que ela sempre foi. Mista a oleosa. Vocês sabem que protetor solar a gente tem que tá reaplicando, né? Depois aí de algumas horas. Eu reapliquei. E alguns protetores solares, quando você reaplica, ele forma, tipo, uma pequena farinha, sabe? E ele não. Ele deixou a minha pele sempre sedosa. Sobre o clareamento dele. Como eu já estou usando um outro produto pra estar clareando as minhas manchas, pode ser que ele tenha clareado um pouquinho. Eu tenha notado um pouquinho essa percepção. Pra me poder falar com mais propriedade se clareia ou não, eu teria que estar usando, no mínimo, pelo menos um mês. E também, sem esse produto, pra mim estar clareando as minhas manchas. Sobre as linhas de expressões. Também, eu acho mais digno eu vir falar a minha experiência pra vocês, depois de um mês, pra falar mais informações sobre ele. Ó, conforme aqui estamos conversando, já absorveu. Eu não sinto que eu estou com absolutamente nada no rosto. Ele é bem confortável de espalhar. Não sinto a minha pele oleosa. Você parece que você não passou protetor solar. Porque alguns protetores solares a gente passa, você fica sentindo, né? E esse não. Na verdade, ele também não tem aspecto de protetor solar. Eu posso falar pra vocês, com muita propriedade, que esse é um dos protetores solares que eu mais amei. O valor que eu paguei nele, eu acho que foi R$54,00, ou foi R$60,00, que eu comprei no Shopee. E assim, eu comprei no Shopee, eu acho que ele foi mais barato, pelo fato de que o moço que me entregou, entregou com um mês pra vencer. Ou seja, eu vou ter que usar isso aqui, ó, com todas as minhas forças. E assim, ó, com gosto. Vou mostrar pra vocês agora o aspecto do dorso da minha mão, ó. Um com protetor solar e o outro sem. Esse aqui, ó, já está seco. Vocês vão notar bastante o aspecto de primer que ele deixa. Ou seja, ele não vai interferir nada na sua maquiagem. Ao contrário, ele vai ajudar a deixar a sua maquiagem muito mais bonita. Olha só, esse lado foi aonde que eu apliquei o protetor solar, tá vendo? Olha só a sedosidade. Não sei se vocês conseguem sentir. Pele muito sedosa, muito macia. E esse lado, sem nada, ó. Não sei se eu falei pra vocês. Ele vem 30 gramas, como a maioria dos protetores solares. Ele é a embalagem de pump, como eu mostrei pra vocês. E o ruim do pump é que, às vezes, pode ficar produto aqui embaixo. Você tem que estar espremendo bastante pra usar até a última gota. Mas nada que o que? A gente corte a embalagem e use tudinho, né? Porque, afinal, o produtinho não é também, assim, tão baratinho. Ah, lembrando pra vocês, ele não tem cheiro nenhum. Nem cheiro de protetor solar desses comuns que a gente usa no dia a dia. Eu não fiz o teste com água desse protetor solar. Pra ver se ele ia ficar esbranquiçado no meu rosto. Ou ia arder meu olho. Não fiz, porque eu não tive oportunidade. Mas, quem sabe, mais pra frente eu faça uma resenha mais completa ainda. De quando eu não estiver usando o meu produto clareador pra pele e eu esteja usando só ele, tá? Mais diante, ele não ardeu os meus olhos sem o contato com água. Contato com água, aí, pode ser que, às vezes, mude, né? Eu falo contato com água, tipo, você vai pra uma piscina ou você vai pra uma praia. E você está lá com protetor solar e acaba entrando no olho e ardendo, né? Ou somente pelo fato de que aquele produto teve contato com a água e ficou aquela lambança, o vapor, o próprio vapor da pele, né? Com o contato com a água e com o protetor, faz que o olho se irrite. Por exemplo, um protetor aqui solar que eu tenho, que, inclusive, eu vou até trazer resenha pra vocês. Teve um dia que eu estava suando absurdamente e eu não estava entendendo porque meu olho estava ardendo. Ardendo, assim, ó, de verdade. Aí, depois que eu vi o danado do protetor. Mas, enfim, esse aqui não é o caso, tá bom? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me fala aqui nos comentários qual a experiência de vocês com o protetor solar, que eu vou amar saber, como sempre. E se vocês também querem a resenha completa de linhas finas e de clareamento, me fala aqui nos comentários que aí depois eu uso durante o mês. Assim, com todas as forças. E venho trazer meu feedback final, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau!